olá sejam bem vindos no canal e hoje a gente vai catar manga aqui tá cheio de manga minha mãe já tá ali ó catando tem muita manga aí mãe olha essa mãe que é boa em manga espada que a gente conhece como uma espada rachou aqui tá dura também mas é boa demais olha o balde já tá cheio e ela acabou de vir pra cá é é aí aqui pessoal a gente dá para os vizinhos pessoal chega aqui pedindo a gente dá lá a manga chega estragar aqui né mãe aqui nós faz tudo pega manga não arranca mato é já aproveita né mãe lembrando aí que a gente fez doce de manga pessoal que coisa boa em mangas em calda nossa eu amei mangas em calda a manga também com canela muito bom confere aí na nossa playlist de receita já foi tudo eu que arranquei é arrancou os matos só ficou aquela fila lá em cima tá muito molhado mas a gente vai arrancar é e tá bom para arrancar com a mão né mãe é melhor arrancar até com a mão mesmo e fica inchado tá ótimo olha como é que tá bom muito bom não é muito a gente vai ver se tem mais manga lá no outro pé e acompanha o vídeo aí com a gente já pedindo para você se inscrever para você dar o like compartilhar e assistir nossos anúncios olha aqui o jardim da minha mãe que coisa linda que tá olha essa moreia que tá gente tá um espetáculo né tá linda demais jardim da minha mãe mostrando aqui pra vocês como é que tá florido choveu bastante esses dias aqui a casa também já tá já florescendo tá linda tem vários vídeos aí no canal aí quando ela começou o ano passado eu mostrei e eu vou lá agora pegar manga minha mãe já tá lá catando tem muita manga lá aí eu voltei para pegar o balde aqui ó gente é muita manga a gente não dá conta não dá conta de pegar não dá conta de pegar né mãe é muita coisa fora que já deu né mãe bastante deu muita manga pessoal e ainda dá mais manga ainda é manga que não acaba mais aqui a gente já limpou ó tá tudo limpinho agora falta só aquela parte lá mamãe tá aqui arrancando os matinhos aqui eu aproveito vou fazendo manga vou arrancando os matos olha quantos de manga tem ali aí falta é limpar essa parte aqui ó que tá com mato aí tem manga ali mais manga lá em cima gente é muita manga muita manga mesmo nossa colheita aqui de manga tá sendo um sucesso maravilha tem ano que não é assim não né mãe mas tem ano que esse ano dá bastante dá bastante muita manga é tá quase no finalzinho né mãe já né tá já quase não tem manga mais no pé não é tá caindo tudo aí acabou essas daqui pronto aí só o ano que vem aqui aqui como é que tá o mato menino o mato cresce mais eita a gente até jogou umas folhas ali naquela parte ali ó da abacaxi mas resolveu não o mato veio com força aqui também mais manga ó mais manga aqui no finalzinho do vídeo aí a gente vai mostrar aí nossa colheita mas não vai dar nem para colher tudo não é muita coisa não tem nem lugar de botar as manga muita coisa mesmo muita manga vou tá colendo aqui muita manga gente muita manga tudo bonita docinho mas manga ainda ficou lá ainda para colher olha aí muita coisa olha que maravilha você sabe que manga é essa manga espada olha ali tá ruída já né aliás diz que roi roi tudinho pessoal se inscreve no nosso canal dá o seu like assiste nossos anúncios muito obrigada por estar acompanhando a gente meu esposo tá aqui também chipão da manguinha muito boa essas ruídas aí é gambá que comem é gambá né os bichinhos mico também né aquele sagui muito obrigada por estar acompanhando a gente ficando todos com Deus e aqui mais um pouquinho né que a gente pegou aqui foi o começo gente muita manga ainda deu esse balde aquele azul essa sacola e mais duas sacolas lá que minha mãe pegou duas ou três lá eu também peguei então é isso ainda ficou manga ainda para colher olha a manga que não acaba mais a colheita que esse ano foi bastante boa já colhemos manga todo dia cai manga já damos pro pessoal pros vizinhos e ainda tem manga aqui tchau 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 tchau